Olha a vitrine da L.A. Fashion, como tá bonita hoje. Ó, eu mostro aqui de cima pra vocês que a loja tá lotada. Também gosto muito dessas t-shirts aqui, ó, da Mônica. Tem o Instagram pra vocês. Também tá lotado aqui, ó. São t-shirts lindas. Estamos aqui com a Aline, essa maravilhosa, gente. Ela tá usando aqui a t-shirt. E também tem a calça, eu não sabia disso. Ela acabou de me contar. A calça tá quanto, amor? Tá 75. Aí vai ter tamanho dela? A tacada, a gente tem do P ao GG, a t-shirt também, do P ao GG. Olha que linda. Qual o número você usa de calça? Eu uso o P, é de 36 e 38. Ó, e tá um pouquinho folgadinha, né, também? Vou usar pra trás, pra você ver. Tá. Olha, gente, que perfeita essa calça. Amei. E a blusa tá linda também. Aí a blusa vai ter qual a numeração, desculpa? Eu tenho ela do P ao GG. Nosso GG vai ser de 48. Olha, muito bom. E tá quanto a blusinha? A blusinha tá quarenta, e as nossas trópetes, que são 25, são 100% algodão estonada, já são pré-lavadas, elas não encolhem, porque é 100% algodão. Ai, gente, lindo. E são bem encolhadas, elas não esquentam. Ai, que legal. Ó, pras manas aí que moram, assim como eu moro em cidade quente, ó, essa aqui é uma ótima opção, tá? E ali mais algumas opções, ó, das cores de calça e de t-shirt também, ó. Fornecedor tem uma cartela lindíssima, tá? Olha aqui mais alguns modelinhos também. Ai, gente. Olha esse laranja, como tá perfeito. As cores já pra alto verão, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês, ó. Tem Instagram e tem WhatsApp também. Olha só, cheguei na Tonita, os vestidos lindos, indianos, que vocês gostaram muito. Ela tá atendendo, ó, pra ela falar aqui com a gente. Olha esses modelos. Gente, olha que peças lindas, ó. Pra fazer a capa do vídeo com essas peças aqui. Olha que perfeição esses vestidos. Aí a moda que vai ser do P até o... Não, do M até o GG, né? Ó, gente. Os modelinhos vão ser do M até o GG. Tem modelo com alça, tem aquela modelinho também, ó, que é mais larguinho lá em cima. E todos são trabalhados. Olha que coisa linda. Esse primeiro aqui tá quanto? Os longos 90 e os curtinhos 75. Ó, longo 90 e os curtinhos 75. Gente, os curtinhos... A sua tinta, né? Olha, e os curtinhos também são bem trabalhados, tá bom? Vai chegar mais no... Ai, olha que lindo! Ah, esse daqui é perfeito. É mais perto, né? Olha, gente, que lindo. Ele tem uns fiozinhos dourados aqui embaixo. E aqui em cima, ó, também tem esse detalhe aqui brilhosinho. Lindo, né? Aqui o contato pra vocês. E eles ainda estão fazendo envios, tá? A partir de quantas peças, amor? Correio é 350, cara. Ó, gente, correio 350 reais e ficou aqui pelo Brás. Não tem mínimo, né? Olha só, gente. Já grava aí, ó. Olha essa vitrine linda da Linda Rosa. Gente, perfeito, né? Eu amo essa marca. Ó, vou mostrar aqui alguns vezes pra vocês. É a banca 198, tá? Amiga, quanto que tá a saia? Ó, 65. Qual é o tecido? É, linho, né? Vai ter PMG? Ó, gente, PMG. Aquele modelo que tem bolsa, tem zíper também. Vai ter o próprio, gente? Sim. Quanto? 28. Ó, gente, 28. Aqui, ó, um pouquinho da cartela de cores do fornecedor hoje. E esse vestido, amor? 75. 75. PMG. Também é no linho. A saída de vocês também? É 25. Ó, gente, e a saída tá custando 65. Aquelas estampas aí, ó, com pegada farm. Até onde é o de vocês? Ah, tudo, né? Olha só. Esse conjunto lilás tá quanto? 90. Ó, gente, conjunto... Esse lilásinho aqui lavando, ó, tá 90. Vai ter tamanho PMG. Olha esse verde aqui tudo. Animal Print também. O conjuntinho tá quanto? 90 também, amiga. PMG. Ó, 90 também. Aí, aqueles lá? 80. O vermelho? 95. 80. 80. 55 a saia e 25 a blusinha. Ó, 55 a saia e 25 a blusinha. Aqui o contato pra vocês... Ainda tá fazendo envio, amiga? Aqui. A partir de quantas peças? 10 peças. Ó, gente, que o contato... Eles têm site também, tá? E envios a partir de 10 peças. Ó. Não lembro quem tinha me pedido saia plissada, mas encontrei essas aqui, bacana, que foge do tamanho único, tá? Aqui o fornecedor trabalha com grade PMG e GG. Essa no cirré... Gente, não dá pra ver no vídeo, mas essa aqui no cirré tá perfeita. Essa é 35. Lembrando que vai do P até o GG. E essa normal tá custando 30, tá? O fornecedor, ó, só trabalha com cor lisa. Ó, uma mais linda que a outra pretinha, que não pode faltar. Aqui o contato, ó. E ele ainda tá fazendo envio a partir de 6 peças, ó. Já segue no Instagram pra acompanhar as novidades. Eu me apaixonei por essas saias aqui. Ó, começa mostrando essa aqui de lese. Essa tá custando 80... Ah, essa vai ter tamanho também, amiga? Não, só tem P agora. É P... Ah, só vai ter P agora, gente. Ó, já esgotou tudo. Mostrar os detalhes aqui pra vocês. Aí vai ter o cropped também? É, mas acabou também. Já esgotou. Acabou. Ó, aí essa saia aqui, esse modelo tá custando 0,5. O fornecedor vai ter também aquela estampa ali de florzinha, ó. Ah, essa aqui vai ter tamanho, amiga? Tem PMT. P, M e G. Aí a blusa tá quanto? 45. A blusa 45, também tem grade. Aí deixa eu mostrar aqui, ó. Algumas estampas disponíveis. Olha que bonito. Eu amei essa de florzinha, ó. Aí é no tricoline, né, amiga? É, tricoline. Gente, é tricoline, tá? E olha que eu senti um que perfeito, ó. Contato do fornecedor pra vocês. Aí, amiga, tá enviando ainda? Dependendo do... Já tem mercadoria, amiga. Ah, entendi. Ó, gente, aqui o contato do fornecedor pra vocês, tá? Aí chama no WhatsApp pra ver se ela vai estar conseguindo fazer envio. Porque tá esgotando muito rápido a mercadoria. Fornecedor acabou aqui o cartãozinho, ó. Mas eu vou passar aqui os contatos pra vocês, ó. E o QR Code já leva pro Instagram. Mostrar esses modelos aqui que estão lindos. Onde é que começa o teu, amigo? No rural. Vai do preto, vai do... Aí qual a média de preço? 70. 70. 85. 85. Aí esse que é o que? É tricoline, é? Tricoline. Ó, gente, tricoline. Aí o rosinha? Rosinha, 65. 65. E esse tricoline, 90. Ó, 90 reais. Acaba aqui no branco, né? 30. Ó, gente, aqui mais algumas cores que o fornecedor vai ter disponível. Eu tô gravando pra vocês numa quarta-feira, tá? Aqui no Brás as coisas estão esgotando muito rápido, tá bom? Então por isso, ó, que tem poucas cores aqui. Mas pra semana que vem já chega reposição, ó. Mais uma vez o contato do fornecedor pra vocês. Bora aqui de peça. Já com foco final de ano. Essas peças aqui são no tricoline, tá, meninas? Amigo, quanto tá o conjunto vermelho? Conjunto vermelho, 85. Ó, gente, 85. Vai ter tamanho dele? PMG. Gente, PMG é tricoline, tá bom? Então é um tecido de altíssima qualidade. O cropped, ele tem bojo. E em cima a alcinha é pra você dar o lacinho, ó. Aí tem esse modelo de vestido também que eu levei pra loja. Fez sucesso. Só que o que eu levei, amigo, era floridinho. Era tipo assim, ó. Eu vendi muito bem. Aí esse tá quanto? 80. Ó, gente, esse aqui tá custando 80 reais. Aí também vai ter tamanho dele, amigo? PMG. PMG. E o curtinho? Curtinho, 65. Ó, gente, 65 também vai ter grade. E lembrando que todos tem bojo, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Aí, amigo, tu ainda tá fazendo envio? Sim, acima de 500 reais de compra. Ó, gente, 500 reais ele já envia pra vocês. E é sobre isso. Quarta-feira, Braz, ainda tá lotado. Obrigada a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, hein? Beijo e tchau. Tchau. Tchau.